Música Rola a bola no gramado Música Destílio Música Essa O toque Gol E já saiu o primeiro zero do placar Se deixar ele cabecear ele vai fazer um atrás do outro É um gol no começo e desmonta completamente E o time inaugura o marcador O placar está a favor Mas não pode dar bobeira Não pode perder a concentração E aí, está esperando o que? Vai chutar ou não? Foi direto para o gol Será que ele encontra uma brecha por ali? Tenta novamente Acertou o chute E errou o alvo por pouco Kostic Douglas Luiz Já passamos dos 15 minutos Mandou a gol Vantagem de dois gols Maricou o segundo gol dele hoje Na cara do gol Você acha que ele ia errar? É o que não Estamos agora com dois a zero no placar Fez o lançamento Pidão Esse golzinho de diferença Reacenda o jogo Pode dar até para empatar Cruzamento na medida E ele acertou bem de cabeça Passe perfeito No pé de um cara que sabe fazer gol A desvantagem agora É só de um golzinho O que é o golzinho? O que é o golzinho? Fins de nós Fins de nós Fins de cós Procura Fins de nós Fins de nós Fins de nós O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? 2 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. 3 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. 3 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. 3 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. E já estamos de volta com a bola em jogo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Ele nem dominou direito e a pressão já chegou forte. Olha aí a oportunidade. Ele se manda ali pela esquerda. Vamos ver. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Meu Deus. Que erro, hein? Ficou com ela ali atrás. Faz de tudo para ficar com a bola. Douglas Luiz. Um passe milimétrico. Ele ficou ali todo exprimido com a chegada da marcação. Errou o chute e ela saiu à direita do gol. O cara se precipitou, né? Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa, né? Dura é estar jogando lá dentro. Corte providencial do passe. Tem que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar nessas metidas de bola. Ele estava esperto no lance, hein? Estava bem ali. Tomou a bola. Bom chute. Cruzou. Vem a batida. Meu Deus. Errou feio desta vez. Que beleza. Que chance ele perdeu para empatar. Vai ficar mais difícil buscar o empate agora. É o típico gol perdido que desanima qualquer equipe. Douglas Luiz. E não vai ser fácil ele ficar com a bola. Olha o que tem de gente em volta dele. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Escanteio. Chegou de cabeça. O juiz encerra o jogo. Deu a lógica e o time que jogou melhor conseguiu o resultado. Vitória esperada, vitória merecida e vitória justa, conquistada pelo melhor time. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.